Bom, então eu começo aqui já dando bom dia para o Carlos Alberto Ferreira, para a Cristiane Lardo e eu pergunto aqui, Carlos, por que não nos importamos com a violência que é desencadeada no trânsito? A nossa percepção do que é uma morte a tiro, a facada ou qualquer outro tipo de violência, diferente de uma percepção de uma violência de trânsito, por exemplo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês, todos os ouvintes. É uma satisfação grande estar aqui falando de um tema interessante nessa época especial do ano, aproximando aí de Natal, com tantos jovens saindo de férias nas ruas, passeando. Realmente, muitas pessoas ainda trabalham com a ideia do risco inexistente diante das situações de trânsito. Então, eles acreditam que é uma mera fatalidade e que jamais vai acontecer. É a chamada falsa sensação de segurança. Infelizmente, os dados demonstram diferente. Temos um número muito grande de acidentados, grande parte deles jovens, na faixa de 17 a 25 anos, pessoas que estão estudando, que estão produzindo, ingressando no mercado de trabalho. Eu creio que um pouco mais de consciência e se prestar atenção no que está acontecendo pode proporcionar uma mudança de comportamento diante da realidade que todos têm direito a participar de um trânsito seguro. Tá, tá. A Cristiane, desculpa, ela é professora, ela trabalha diretamente com educação sobre o trânsito. Então, ela também traz o ponto de vista aqui pra gente de como pensam esses, principalmente esses jovens que o doutor acabou de falar que são a faixa aí da maioria dos acidentes, né? Eles realmente não se preocupam, é a pergunta. A gente até falou disso no começo do programa. Professora, como esses jovens conceituam a presença deles no trânsito, professora? Bom dia, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui podendo falar sobre trânsito, né? Então, nós realizamos várias ações em parcerias com órgãos, né? Nós somos uma escola municipal com órgãos públicos e privados dentro da nossa escola. Qual escola que é, professora? Doutor Eduardo Olimpio Machado, lá no Jardim Ouro Verde. E lá nós percebemos que os jovens, eles acham que nada vai acontecer com eles, entendeu? E tem essa questão também do empoderamento, né? Ah, então eu preciso dirigir cedo, eu preciso ter um carro, entendeu? Porque assim eu vou ser melhor visto na sociedade. Então, nós falamos pra ele que não é assim, só você tem que ter um carro, você tem que estar na via, você também tem que ter atenção e respeitar primeiro as regras de trânsito e ter saúde, ter vida. Então, a gente tenta passar isso pra eles, né? E mostrar, assim, relatos de pessoas que já, sabe, se acidentaram, porque não prestaram atenção. E a gente percebe que o Brasil, ele sai em primeiro lugar em acidentes de trânsito, né? Ele tá matando mais do que qualquer doença, qualquer violência. Então, a gente tenta trazer essa reflexão pra dentro da escola, pra dentro da sala de aula, trazendo relatos reais de pessoas que já foram amputadas, já perderam entes queridos. Então, pra eles verem realmente que acontece, que não acontece só na casa dos outros, que não acontece só na família dos outros, que pode acontecer com eles também. Que a gente faz essa reflexão dentro da escola. A gente tem que o trânsito é a terceira maior causa de mortes no país e os acidentes custam bilhões pra economia do país. E aí eu pergunto aos senhores, qual seria o impacto da redução de mortes no trânsito, não apenas pra economia do país, mas pra tudo que envolve essas vidas e esses números? É interessante notar que, além da questão econômica que acarreta o acidente de trânsito, nós poderíamos ter no trânsito uma oportunidade de melhorar o nosso convívio social. Ouve-se muito dizer que o trânsito é ruim, o trânsito é péssimo e talvez seja até uma fuga do nosso compromisso individual com a participação na melhoria do trânsito. O jovem, quando se envolve num acidente, quando ele comete uma infração, além da sequela física ou do prejuízo financeiro, ele está colocando em risco até o futuro profissional. O jovem frator de trânsito, por menor que seja, ele pode estar afastado inclusive de uma função pública, como ele vai buscar depois um concurso pra trabalhar numa área de segurança. As empresas hoje em dia levam em conta, inclusive, a vida da pessoa, não só em relação à capacidade profissional, mas como em relação às atitudes. Então, cremos que o trânsito é o espaço onde mais se exercita a condição de democracia e de convivência pública e o benefício que ele traz, além da segurança, é proporcionar essa convivência e essa pacificação social. Olha, nós, no programa de quarta-feira passada, a gente concluiu aqui que o trânsito, ele nada mais é do que a extensão do teu preparo emocional, do teu preparo intelectual. Ou seja, a questão educacional, ela está intimamente ligada ao meu comportamento no trânsito. Infelizmente, a gente tem um povo mal educado, a gente tem uma população que ainda não tem acesso ou não se permite acessar uma vida de maior, vamos dizer, cultura, Dada toda a nossa história educacional nesse país, como reverter essa questão, professora Cristiane Lardo, a senhora que lida com os jovens, essa questão educacional, cultural, onde o jovem está numa anomia, onde ele tem que provar que ele pode, ele tem que, ao mesmo tempo, projetar uma imagem que, na realidade, às vezes, não é o que ele é, mas o que ele aparenta ser, e nessa busca, ele acaba tendo um comportamento marginal no trânsito, ele acaba tendo um comportamento que não é o adequado. Como reverter essa situação? Eu penso que é um resgate de valores a cada dia. É um resgate que os pais, a família, precisam ajudar. Então, são várias ações conjuntas, a escola fazendo a parte deles, o que a gente tenta fazer sempre da melhor forma possível, os órgãos públicos fazendo a parte deles e a família fazendo a parte deles. Um exemplo mesmo é um jovem que acabou de sair de uma palestra na escola, que a gente fala que tem que usar o cinto de segurança, que tem que andar as crianças no banco de trás, aí, de repente, o pai fala, entra no carro, vamos ali rapidinho no mercado, aí vai colocar o cinto. Não, não precisa colocar o cinto, não, porque é rapidinho, é pertinho, não precisa. Então, nós precisamos dessa ajuda, entendeu? Os adultos, a família, eles sabem as regras, eles sabem como é para andar na via, eles sabem, mas eles não fazem, infelizmente não fazem. Então, isso, a gente ensina de uma forma certa na escola, mas em casa a gente precisa ter uma parceria também. Então, às vezes, em casa vai contra o que a gente ensina na escola. Então, a gente, isso é muito difícil, isso é complicado. Vocês acham que uma campanha nacional de conscientização, de como se portar no trânsito, o que é o trânsito verdadeiro, uma campanha inteligente, não essas campanhas, desculpa o termo, essas campanhas enfadonhas, babacas, Eu ia perguntar de campanha também. Que tem umas campanhas que, olha, não convencem, eu acho que nem aqueles que as projetam. A gente vê em outros países, tá, tá, campanhas que assustam. Será que nesse caso não seria, que nem nossos pais falam, quando tomar um susto, aprende. Será que não seria o caso de uma campanha que mostrasse com mais clareza que... Olha, Júlia, a sua sugestão é inteligente. Agora, o que nós precisamos numa campanha é primeiro você fazer a leitura do teu público. Será que com o susto você convence o teu público? Ou será que esse público hoje com redes sociais, tecnologias, um mundo de artistas, de jogadores de futebol, de atrizes e atores de novela, questões das plataformas digitais, será que a maneira de convencer não mudou? Porque se o susto, se o empreender medo, se a coerção ou coação funcionasse, a gente tinha um trânsito hoje muito bacana. É que eu tenho a sensação de que quando a gente fala de violência social, a gente se impacta mais porque tá mais próxima, entre aspas, da gente. A gente corre risco de ser assaltado, de tomar um tiro. E quando a gente fala de violência no trânsito, a gente não se impacta tanto porque a gente se sente seguro, por exemplo, dentro do carro. Já viu aqueles carros? Com o escudo. Na rotatória, você passa, tem um carro todo retorcido. Aí tá lá assim, campanha contra a violência no trânsito. Aí você olha o carro todo retorcido, todo batido. Você se assusta com aquilo. Aí você anda um outro trecho, num outro lugar. Tem um outro carro num outro lugar também. Capotou, quebrado. E fala assim, esse aqui foi resultado de alta velocidade. Quantas campanhas assim nós tivemos? E eu não tô dizendo aqui que elas não funcionaram. Não tô aqui dizendo que não foram importantes. Claro que sim, porque isso é um esforço mútuo e contínuo. A melhora, ela vem com a repetição. Agora, será que não era o momento da gente, talvez, trabalhar uma campanha massiva, nacional, com uma proposta mais aberta do que é o trânsito na realidade, tentando se aproximar mais do jovem? Eu queria a opinião tanto do Carlos Alberto Ferreira, que é advogado especialista em trânsito, quanto da professora Cristiane Lillardo, que tem um trabalho específico no trânsito aqui em Campo Grande. Bom, vamos lá. Tata, realmente procede essa tua preocupação. Nós que acompanhamos o trânsito há mais de 25 anos, aliás, o nosso código completou recentemente 20 anos, temos percebido que essas campanhas episódicas não estão alcançando o resultado que os investimentos feitos justificariam. Fala-se na implantação, na realidade, de um programa permanente de ações de trânsito integrando não só o setor público, como a própria sociedade. Porém, a sociedade se sente alheia a isso, ela não é alcançada. Muitas dessas chamadas campanhas, como você acabou de citar, elas não são elaboradas em cima de dados estatísticos e depois você também não tem uma avaliação de resultados. Parece que quando encerrou a semana do trânsito, encerrou o Maio Amarelo, encerrou a obrigação de quem promoveu e fecha-se a pasta e parte para outra. E isso é errado. São investimentos altos, muitas vezes investimento público, que você teria que fazer um pós-campanha e avaliar o resultado, se foi perfeito. E vamos constatar que muitas das vezes não foi perfeito. Com relação ao comportamento das pessoas, infelizmente nós temos uma falsa sensação de segurança e uma falsa sensação de anonimato. Como acabou de falar a colega, as pessoas dentro do seu carro com vidro escurecido, ele tem a impressão que não vai ser alcançado. Então, hoje se diz, muitas vezes as pessoas estão com mais medo da multa do que da morte. Mais com medo de pagar R$ 3 mil por um excesso de velocidade, do que no dano que ele vai causar a si e a sociedade. E é esse ponto que um programa permanente de educação e segurança no trânsito deveria alcançar. Uma questão para finalizar ainda, é um engajamento maior da sociedade civil. Talvez o setor produtivo, além dos pesados tributos que sabemos que pagam, os encargos que são recolhidos, pudesse promover também ações de segurança de trânsito voltada para os seus funcionários, voltado para o seu público-alvo. Isso através do comércio, através da construção civil, através das empresas. Porque o setor público praticamente tem os seus recursos exauridos, com várias outras ações em prol da sociedade, na área de saúde, educação, e talvez não consiga implementar todas essas medidas que hoje são necessárias. Professora Cristiane Lado, é assim que se pronuncia? Sim, sim, certinho. Professora, a senhora está muito próxima desses jovens e acompanha a forma de pensamento deles. A gente sabe que hoje a violência no trânsito não está voltada só para o jovem. A gente tem muita gente adulta aí que comete infrações absurdas. Porém, todo jovem amadurece. E eles são responsáveis também pela formação de opinião de outros que estão ao seu redor. Baseado nisso, professora, como é que a gente pode trabalhar mais proximamente a esse jovem para conduzi-lo a uma forma mais inteligente de pensar o trânsito? Com exemplos reais. Nós temos várias ações dentro da escola, dentro do currículo. A escola é obrigada a trabalhar trânsito. Não é só em campanhas. Durante todo o ano, interdisciplinar em todas as disciplinas. Mas nós precisamos aproximar com exemplos reais. Um exemplo, por exemplo, que nós levamos para a escola foi um jovem, próximo da idade dos nossos alunos, para falar do que aconteceu com ele, por exemplo. Então, ele contou que ele estava em alta velocidade numa moto, desobedeceu a mãe, pegou a moto. E ele sofreu um acidente e ele ficou em coma quase um ano. Hoje ele é amputado, né? É um paratleta, é o Patrick Pisoni. Eu posso falar o nome dele porque ele já foi em várias escolas fazendo palestra. E uma dessas ações que a gente trouxe dentro da escola, que a gente trouxe uma reflexão forte, impactante, de um exemplo real que aconteceu, ajudou muito. Sensacional. Ajudou muito. E tanto é que esse exemplo da nossa escola, outras escolas ficaram sabendo e nos convidaram para levá-lo junto com a gente, nessa palestra. E nós fomos em algumas escolas que a gente conseguiu atender. Só que como era um trabalho, a gente não poderia atender as outras escolas que pediram, né? Mas mais de 30 escolas nos pediram. Então, eu acredito que a gente precisa fazer a nossa parte, se aproximar da realidade. A gente, como sociedade, perceber o que está errado e poder reivindicar, né? E falar para as autoridades, olha, aqui no meu bairro, está precisando pintar uma faixa, ali precisava de um sistema, participar, essa participação ativa da sociedade ajuda muito. Muito bom. Além dos acidentes, a gente tem muitos registros em todas as cidades, inclusive aqui em Campo Grande, de violência, briga, crime, agressão, em decorrência de acidente de trânsito, relacionada a acidente de trânsito, ou simplesmente no trânsito, porque a pessoa está num dia piorzinho. Vamos, diga-se de passagem. Inclusive, Wagner, uma ouvinte mandou para a gente uma questão. Então, eu deixo aqui a minha colocação e a gente responde a questão dela, se for possível. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal da Rádio Blink 102. Meu nome é Valéria. Eu queria fazer uma pergunta para o entrevistado. Fala-se tanto em violência no trânsito, né? Mas a violência é causada por quem? Pelos veículos, né? Ou pelas pessoas que dirigem? Então, qual que é a conclusão? O trânsito é violento ou as pessoas são violentas? Afinal, por que somos tão violentos, né? Excelente pergunta. Sim, foi o que dissemos inicialmente. As pessoas se habituaram a colocar o trânsito numa terceira pessoa. O trânsito é ruim, o trânsito é violento, o trânsito é desgastante. E parece que agindo assim, elas conseguem se eximir da sua responsabilidade. De atuar, de entender que o ser humano é o protagonista e é o destinatário de tudo aquilo que acontece na convivência social. Especialmente no trânsito, onde nós temos a oportunidade de estarmos junto de pessoas de mais diferentes maneiras de se comportar. A ideia que deve se prevalecer é que nós temos que fazer a nossa parte sendo tolerante e, sobretudo, despertar aquilo que chamamos de empatia. Quando você percebe que alguém promove uma manobra inadequada, uma travessia arriscada, no caso do pedestre, coloque-se no lugar dessa pessoa. Tente imaginar o que está levando a pessoa a se comportar e isso pode promover uma mudança da sua maneira de interpretar e reagir. Isso evita o confronto, o que nós chamamos de empatia. Carlos Alberto Pereira, as suas considerações finais, o senhor que é advogado especialista em trânsito, qual o recado que o senhor deixa para que a gente possa ter um trânsito melhor, a gente possa viver um trânsito melhor? Por favor. Sim, Tata, Cristiane, Júlia e todos os ouvintes da Blink FM, hoje, essa quarta-feira, é especial. Estamos iniciando falando de um tema extremamente importante e cremos que trânsito é feito dia a dia. Então, todos que estão ouvindo, poderíamos ter um compromisso entre nós, que no dia de hoje, vamos tomar todas as medidas para que a nossa conduta no trânsito seja a mais segura possível. Tanto faz se você está a pé de bicicleta ou conduzindo o seu carro. Tente imaginar que você é capaz de mudar o curso dessa história. Nós somos capazes de transformar a partir das nossas ações. Ao passar num semáforo, ao perceber que alguém quer atravessar a via, dê preferência. Se você não entender o comportamento de alguém, seja tolerante. É importante que você estimule a sua escola, empresa, comunidade a participar das ações de trânsito. Converse e demonstre para os seus amigos, namorado, companheiro, que você não aprova a violência no trânsito. Agindo assim, você vai somar e vai contribuir para que, no próximo mês, chegando o Natal, início do ano de 2019, nós tenhamos um saldo mais positivo e mais alegre na convivência entre amigos, nossa família e a nossa comunidade. Carlos Alberto Pereira, advogado especialista em trânsito, muito obrigado pela presença. Agora, Cristiane Lado, professora, suas considerações finais. Você, família, você, pai e mãe, dê o exemplo. Dê o exemplo para o seu filho. Siga as regras de trânsito para ele ver que você se importa, que você está fazendo o certo para que ele também faça o certo. Você, PDS, respeite também as leis de trânsito, atravesse na faixa de segurança, respeite as placas, respeite o semáforo. Não é culpa da via, não é culpa do trânsito, né? A gente vê que as pessoas estão muito estressadas, elas saem de casa. Então, em cima da hora para chegar no trabalho, por exemplo, sai mais cedo, vai com calma. Eles têm algumas vias em Campo Grande que eles falam Avenida da Morte. Se você sai dez minutos mais cedo, você passa, quase não tem ninguém. Então, saia mais cedo de casa, procure respeitar as regras, entendeu? Para você não perder nenhum ente querido. Coloque-se no lugar do outro, faça a sua parte. O que você não quer para você, você não quer para os outros também. Só a gente mudando essa realidade que a gente vai ter um comportamento melhor. Muito obrigado, então, ao Carlos Alberto, à Cristiane aqui pela presença. Bem que cento e dois